Imaginem que tenho um saco e que nesse saco vou colocar uns cubos verdes. Mais concretamente, vou colocar oito cubos verdes. Também vou pôr umas esferas neste saco. Suponhamos que ponho nove esferas. Estas são nove esferas verdes. Além disso, vou pôr uns cubos amarelos também neste saco. Desses, ponho cinco. E vou também pôr esferas amarelas no saco. Esferas amarelas. Suponhamos que coloco sete esferas amarelas. Vou meter tudo no saco, sacudi-lo e virá-lo até ver qual é o primeiro objeto a cair do saco. O que quero estudar neste vídeo é quais são as probabilidades de obtermos diferentes objetos. Por exemplo, qual é a probabilidade de obtermos um cubo? Um cubo de qualquer cor. Qual é a probabilidade de sair um cubo? Para pensarmos nisto, pelo menos esta é uma das maneiras. Temos de considerar todos os diferentes objetos que, com igual probabilidade, podem sair do saco. Temos oito mais nove, que é dezessete. Dezessete mais cinco, que é vinte e dois. E vinte e dois mais sete, que é vinte e nove. Temos então vinte e nove objetos. Há vinte e nove objetos no saco. Deixem ver se não me enganei. Quatorze, sim. Vinte e nove objetos. Vou escrever todas as possibilidades. Vou representar como sendo esta área grande aqui. Estes são todos os objetos possíveis. Há vinte e nove objetos. Portanto, há vinte e nove possíveis resultados para a minha experiência, que consiste em observar o que vai sair do saco, assumindo que a probabilidade de sair um cubo ou uma esfera é igual. Quantos objetos satisfazem o requisito de ser um cubo? Tenho oito cubos verdes e cinco cubos amarelos. Há treze cubos ao todo. Vou desenhar este conjunto de cubos. Há treze cubos. Posso desenhá-lo assim. Há treze. Treze cubos. Isto é o conjunto de cubos, esta área. Não o fiz com exatidão, mas de uma forma aproximada. Representa o conjunto de cubos. A probabilidade de obter um cubo corresponde ao número de casos que satisfazem o requisito. Temos treze cubos com a igual probabilidade de sair, sobre a totalidade de casos possíveis e com a igual probabilidade, que são vinte e nove. Isso inclui os cubos e as esferas. Agora, façamos outra pergunta. Qual é a probabilidade de sair um objeto amarelo, independentemente de ser um cubo ou uma esfera? Mais uma vez, quantos objetos verificam estas condições? Há cinco mais sete, doze objetos amarelos no saco. Há vinte e nove possibilidades com a igual probabilidade. Vou escrever na mesma cor. Há vinte e nove possibilidades com a igual probabilidade, das quais doze satisfazem o critério. Vou representar as doze aqui. Vou dar-me um melhor. Será algo assim. Eis o conjunto de objetos amarelos. Há doze. Doze objetos amarelos. Há doze objetos que cumprem o requisito. Doze sobre o total de possibilidades, que é vinte e nove. A probabilidade de sair um cubo é de treze vinte e nove avos. E a de sair um objeto amarelo é de doze vinte e nove avos. Agora, façamos uma pergunta mais interessante. Qual é a probabilidade de sair um cubo amarelo? Vou desenhá-lo amarelo. Agora, a cor é importante. Isto é amarelo. Qual é a probabilidade de sair um cubo, como dizia a minha filha, malelo? Qual será a probabilidade de sair um cubo amarelo? Há vinte e nove possibilidades igualmente prováveis. Vinte e nove possibilidades. Dessas vinte e nove possibilidades, igualmente prováveis, cinco são cubos amarelos. Ou cubos malelos. Cinco. Então, a probabilidade é de cinco vinte e nove avos. Será que podemos ver isto neste diagrama de Venn que desenhei aqui? Este diagrama é apenas uma forma de visualizar as diferentes probabilidades. Torna-se interessante quando começamos a observar os pontos em que os conjuntos se sobrepõem ou não se sobrepõem. Estamos a falar de objetos que pertencem ao conjunto amarelo. Pertencem a este conjunto. Não são cubos. Esta área é a interseção destes dois conjuntos. Então, esta área aqui representa objetos que são, simultaneamente, amarelos e cubos, uma vez que estão dentro de ambos os círculos. Então, isto aqui, vou escrever aqui. Há cinco objetos que pertencem ao conjunto dos amarelos e ao conjunto dos cubos. Agora, façamos a pergunta. E talvez seja uma pergunta ainda mais interessante. Qual é a probabilidade de obter algo que seja amarelo ou um cubo? Um cubo de qualquer cor. Um cubo de qualquer cor. Qual será a probabilidade de obter algo que seja amarelo ou um cubo de qualquer cor? Sabemos que o denominador continua a ser 29. É o total de possibilidades igualmente prováveis que podem sair do saco. Quais são as possibilidades que satisfazem as nossas condições? Uma forma de ver isto é, há 12 objetos amarelos. Seria este círculo todo, 12 objetos amarelos. Então, aqui teremos 12. Isto é o número de coisas amarelas, que é 12. É isso, não podemos, simplesmente, somar o número de cubos, porque já contámos estes 5. Estes 5 já fazem parte destes 12. Uma perspectiva é, há 7 objetos amarelos que não são cubos, são as esferas. E há 5 objetos amarelos que são cubos. Depois, há 8 cubos que não são amarelos. Esta é uma maneira de pensar nisto. Ao contarmos 12, estamos a contar com isto tudo. Então, não podemos, simplesmente, somar o número de cubos, porque estaríamos a contar esta parte do meio outra vez. Então, teremos de contar o número de cubos, são 13. 3 é o número de cubos, o número de cubos, de onde terei de subtrair esta interseção aqui no meio. Vou subtrair esta parte comum, menos 5. Isto é o número de cubos amarelos. É esquisito escrever a palavra amarelo a verde. O número de cubos amarelos. Vamos, então, fazer estas contas. 12 mais 13 menos 5 dá 20. Fiz bem as contas. 12 menos... sim, 20. Esta é uma maneira. Percebe-se-lo que isto é igual a 20 sobre 29. Mas mais interessante do que obter a resposta à probabilidade de termos o resultado pedido, é expressar isto relativamente às outras probabilidades que determinámos no início do vídeo. Pensemos um pouco nisto. Podemos reescrever esta fração da seguinte forma. 12 sobre 29 mais 13 sobre 29 menos 5 sobre 29 menos 5 sobre 29. Este é o número de objetos amarelos sobre o total de possibilidades. Isto é a probabilidade de obter algo amarelo. Este é o número de cubos sobre o total de objetos possíveis. mais a probabilidade de obter um cubo. A probabilidade de obter um cubo. E este é o número de cubos amarelos sobre o total de objetos possíveis. Então, isto aqui é menos a probabilidade de ser amarelo e um cubo. Não vou escrever assim. Menos a probabilidade de ser amarelo. Amarelo. Escrita amarelo. E um cubo. De ser amarelo e um cubo. Podem brincar com os números. Os números que usei são meros exemplos para tornar as coisas mais concretas. Mas, como podem ver, isto pode ser generalizado. Se tivermos a probabilidade de uma condição ou outra condição, vou reescrever. A probabilidade, vou escrever de uma forma mais generalizada. O que nos dá uma ideia bem interessante. De um objeto pertencer ao conjunto A ou pertencer ao conjunto B é igual à probabilidade de pertencer ao conjunto A mais a probabilidade de pertencer ao conjunto B menos a probabilidade de pertencer a ambos menos a probabilidade de pertencer a ambos. E isto pode ser muito útil. Acho que lhe chamam regra da adição de probabilidades. Mas queria mostrar-vos que é uma coisa de senso comum. O motivo por que não podemos limitar-nos a somar estas duas probabilidades é o facto de poder haver interseção. Há a possibilidade de um objeto pertencer a ambos os grupos. Se nos limitássemos a somar isto, estaríamos a contar com a interseção duas vezes, como já vimos neste vídeo. Então temos de subtrair uma das vezes que contamos os elementos da interseção para não os contabilizarmos duas vezes. Vou lançar outra ideia. Por vezes há acontecimentos que não têm interseção ou sobreposição. Imaginemos que este é o conjunto de todas as possibilidades. Eis o conjunto de todas as possibilidades. Este é o conjunto que satisfaz a condição A e este é, vou fazer de uma cor diferente, este é o conjunto que satisfaz o requisito B. Nesta situação não há interseção. Não há nada que pertença simultaneamente aos conjuntos A e B. Nesta situação, a probabilidade de A e B é igual a zero. Não há sobreposição. Estas condições, estes dois acontecimentos, chamam-se acontecimentos mutuamente exclusivos, ou disjuntos, ou incompatíveis. São três maneiras diferentes de designar acontecimentos que não podem ocorrer em simultâneo. Nenhum resultado pode preencher ambos os requisitos ao mesmo tempo. E, se for este o caso, podemos dizer que a probabilidade de A ou B é igual à probabilidade de A mais B, porque isto é zero. Mas se os eventos não forem mutuamente exclusivos, teremos de subtrair a interseção. O melhor é pensar sempre que é preciso subtrair a sobreposição. E, claro, se os eventos forem mutuamente exclusivos, a probabilidade de obter simultaneamente A e B será zero.